É uma força imensa. Eu tenho conexão com o Brasil. Eu sei, eu sei bastante bem, com muita humildade, que as pesquisas falam isso, falam aquilo, mas olha, quem está no chão, quem está no território, quem está abraçando, conversando com as pessoas, sente essa força monstruosa. O Brasil anda triste, obrigado a escolher, sabe, entre o passado desastroso que produziu o presente trágico que nós estamos, porque há toda uma imensa força do sistema obrigando todo mundo a escolher agora o coisa ruim, o coisa pior. Mas o povo brasileiro é rebelde. O povo brasileiro quer ter esperança. E essa barragem vai arrombar. E quando arrombar vai ser um tsunami, sabe, de esperança, de alegria, de projeto, de futuro, de encantamento em que a política deixe de ser esse pardieiro de pilantra, mentiroso e ladrão, para ser de novo a ferramenta de libertação do povo e de construção de um futuro de oportunidade para todo mundo, o Brasil vai ser dessa represa aí. Obrigado.